Os deputados pedem ao governo que reabilite as estradas a fim de facilitar o serviço dos órgãos eleitorais. O deputado Dário Madeira disse que as estradas dos postos administrativos encontram-se em mais condições. No caso de o governo não solucionar urgentemente o problema de estradas, vai dificultar o serviço dos órgãos eleitorais. O parlamentar António Bianco declarou que é preciso o governo reabilitar as estradas para garantir o sucesso da festa de democracia. Questionário sobre o assunto, o ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Zerónimo, afirmou que vai encaminhar o assunto junto do ministro relevante para fazer intervenção à obra. Laurindo Razaaba, Agostinho Neno, Aerta Teli. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e a canal RTTeli, a denhan botão notificação. For comentário, no fai tuta, va media social CiraCelec. E, para fazer o show, Obrigado.